Oh glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, derramando chuvas de bênção sobre sua casa, sobre sua família, talvez você esteja chegando aqui arrastada, tantas lutas, tantos levantes do inferno, eu quero dizer pra você o seguinte, cada vez que vem uma luta, o inferno faz você se sentir fraco, espiritualmente falando, o inimigo faz você se sentir fraco, sabe irmãos, o inimigo ele tenta derrubar aquele que ora, ele tenta derrubar aquele que é coluna da casa, se você é coluna, sustentação da sua casa, em oração, espiritualmente falando, pode se preparar, que o alvo principal do inimigo é te destruir, mas você não vai parar, você vai continuar olhando pra Jesus, autor e consumador da tua fé e crendo, Deus está no controle, sabe irmãos, quando a gente olha pra Jesus e vê ele no controle da nossa vida, a gente entende que o inferno pode se levantar do jeito que quiser, até porque a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa irmãos, que ela diz assim ó, no mundo, São João 16, 33, já vai abrindo sua Bíblia aí, enquanto isso você já vai entrando, dando seu like, dando sua glória a Deus, se inscrevendo no canal da Live da Fé, presenteando pessoas a se inscreverem nesta obra, entrarem pro canal, se inscreverem, tá bom? Essa palavra é pra você que está sentindo fraca, olha o que Deus manda te dizer, São João 16, 33, ó, eu disse essas coisas pra quem em mim, você se desesperasse, pra quem em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo, eu venci o mundo, quem venceu o mundo? Escreve aí nos comentários, quem venceu o mundo? Talvez a luta que você está enfrentando, seja uma luta que está indo, uma das piores que você já teve, uma das piores lutas que você já teve, aí você chega ao ponto de dizer, eu não vou conseguir, essa é a palavra principal que o inimigo quer que você diga, eu não vou conseguir, mas eu sempre falo aqui na Live, vou repetir hoje, quando vier esse pensamento, eu não vou conseguir, você falha o oposto daquilo que vem na sua mente, porque é o inimigo lançando dargos, ele colocou no teu pensamento, você não vai conseguir, você abre a boca e diga assim, eu vou conseguir, o inimigo diz, você está fraca, eu estou forte, não vai dar certo, já deu certo, irmã, procure ser mais inteligente que satanás, porque quando o diabo fala aqui, se você não abrir a boca não tem efeito nenhum, nenhum, porque o que vai contaminar não é o que entra, é o que sai, a palavra que sai da tua boca tem poder, você está entendendo? Tanto para trazer bênção como atrair maldição também, tanto para fazer dar certo como para fazer dar errado, depende do que você pensa, depende do que está aqui no teu coração, então o inimigo, o objetivo do inimigo é fazer você profetizar a derrota para a tua vida, o objetivo do inimigo é esse? então ele disse algo no teu ouvido que você entendeu que ali é satanás, porque não tem como o Senhor Jesus dizer, você não vai conseguir, não vai dar certo, pode jogar tudo para cima, chuta o pau da barraca, não congrega mais, não ora mais, não tem como Deus falar isso para você, Jesus jamais vai colocar isso no seu coração, agora veio essa palavra, você compreendeu, isso aqui não provém de Deus, provém de satanás, o que você vai fazer? abrir a boca e falar o contrário, você perdeu, eu ganhei, ó, a porta não vai abrir, a porta já abriu, irmão, você vai profetizar pela fé a tua vitória, o que sai da tua boca é o que vai valer, o que o diabo fala não vale nada, você está entendendo a tua vida? o que o diabo fala não tem força nenhuma contra a tua vida, se você não repetir o que ele diz, então quando ele fala uma coisa, você repete o contrário, você está profetizando a vitória, sobre a tua vida, e você não vai parar, você não vai parar, você não vai desistir, você vai continuar olhando para quem? para Jesus, autor e consumador da tua fé, você está entendendo o que Deus está falando com você? autor e consumador da tua fé, é o que eu quero que você toma posse para a tua vida, porque a Bíblia está afirmando, não espere vida boa nesse mundo, não espere paz nesse mundo, não espere a alegria deste mundo, não espere o diabo querer que tudo dá certo, mas a Bíblia diz no mundo, você vai ter aflições, viu? aí você vê Jesus dizendo, vai ter aflições, mas em seguida, mas tem de bom ânimo, sabe o que significa ter bom ânimo? você não vai parar, você não vai desistir, você não vai chutar o pau da barraca, você não vai olhar para as frutas, você não vai olhar para o que o inimigo quer te mostrar, você vai ter bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus já venceu na cruz do Calvário por você, ele te fez vitorioso, ele te fez vencedor, e eu quero que você receba essa palavra de vitória, para a tua vida no dia de hoje, então você que chegou aqui desanimado, coloque teu nome, só coloca o teu primeiro nome aí, pode escrever teu nome, ah, mas missionário, meu nome, eu quero que você escreva o teu nome, você vai fazer o seguinte, você vai escrever teu nome e teu sobrenome aí nos comentários, escreve aí, escreve teu nome e teu sobrenome, em nome de Jesus, escreve teu nome e teu sobrenome, para o diabo saber que ele é um derrotado na vida, vou falar o meu nome inteiro, na vida da Miriam Martins de Souza, você é um derrotado, escreve teu nome e seu sobrenome aí, em nome de Jesus, para o diabo entender que ele perdeu na vida de Miriam Martins de Souza, ele perdeu na minha vida, você vai escrever o teu nome como vencedor aí, vai escrever teu nome aí, nós vamos orar agora, em nome de Jesus, e você vai entender que aqui nesse mundo, você não vai estar de passagem só para viver sorrindo não, vai passar por lutas, vai passar por guerra, vai chorar, vai sentir dor, vai ser apunhalada pelas costas, mas tende o bom ânimo, você não vai desistir, em nome do Senhor Jesus, coloque teu nome e teu sobrenome, estou esperando você colocar, e nós vamos levantar um clamor a Deus, em nome de Jesus, e na hora da oração, que for fazer essa oração agora, você vai falar o teu nome e teu sobrenome, eu vou falar o meu daqui, eu vou falar, eu missionária Miriam Souza, e você vai repetir a oração que foi feita do Laticá, combinado? E num lugar você vai colocar eu, e vai falar o seu nome e seu sobrenome, em nome de Jesus, está preparado? Vamos lá? Em seguida você vai, eu vou falar agora, eu vou orar, vocês silenciam, ora o que vocês quiserem, que eu vou orar por vocês aqui, a partir dali, vocês não precisam mais repetir, o que eu vou falar não, só é para falar o nome e sobrenome, em nome de Jesus, nós vamos dar um tapa na cara, do diabo, cada um de vocês, vai falar o nome e sobrenome, nesta oração agora, pai querido, pai de amor, você fala o teu nome e sobrenome, eu missionária Miriam Souza, não aceito nenhuma palavra de derrota que o inimigo lançar contra a minha vida, porque eu Miriam Souza, falo o teu nome e sobrenome, sou mais do que vencedora, em nome de Jesus, agora eu vou orar e você ore do outro lado, Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença agora, está o nome e sobrenome nos comentários, Senhor, está o nome e sobrenome, em nome de Jesus, entra na vida desta pessoa, que está o nome e sobrenome nos comentários agora, pai, em nome de Jesus, que toda seta, que todo dado, que toda acusação, que todo desânimo, que toda falta de fé, que Satanás lançou, na vida desta pessoa, caia por terra, em nome de Jesus, você não é derrotada, você não é perdedora, você é mais do que vencedora, vencedora no nome de Jesus, porque é derrotado, é Satanás do inferno, entra com a tua providência, nesta vida, entra com o teu fortalecimento espiritual agora, vai quebrando todos os grilhões, que toda palavra negativa, que o inferno lançou contra esta vida, não vai prosperar na tua vida, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, agora você vai repetir comigo, fala o teu nome e sobrenome de novo, eu, missionária Miriam Souza, terei um dia de vitória, no dia de hoje, porque Jesus, me fez, mais do que vencedora, e repita aí, Satanás, você é um perdedor, derrotado, em nome de Jesus, eita Deus, toma posse da tua vitória, minha irmã, tu não vai sair daqui do jeito que você chegou não, tu vai sair de cabeça erguida, mais do que vencedora, no nome do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, teu dia vai ser um dia de bênção, teu dia vai ser um dia de vitória, eu quero que você toma posse, fique na paz do Senhor, Deus abençoe grandemente a vida de todos, em nome de Jesus, Deus abençoe grandemente a vida de todos,